Música Não fui eu? Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max E galera, é o seguinte, estamos aqui novamente Com mais um jogo de terror No canal, e dessa vez Eu trago pra vocês nada mais, nada menos Do que Poop Killer O jogo do assassino Da potoca Eu não estou acreditando que estamos aqui de frente Para o game do assassino Da potoca, gente, esse jogo aqui É desenvolvido pelo estúdio 66 Games Que é de um brasileiro, tá? Já trouxe pra vocês outros jogos dele Eu vou deixar alguns linkados aqui Esse aqui especificamente, mais uma vez 2022, eu tenho que explicar Mais uma vez, gente Esse jogo aqui especificamente, ele tá só com legendas em inglês Tá? Mais uma vez Explicando, gente, os desenvolvedores Pode ser do Brasil, pode ser da Indonésia Pode ser da Malásia Pode ser da Conchichina Eles geralmente Fazem o jogo com base no inglês Porque o jogo tem que ser Lançado mundialmente, né? O inglês como primeiro idioma E depois eles colocam outros idiomas Ele é um desenvolvedor que desenvolve Sozinho, solo Totalmente solo Ele não tem equipe Então, ele não consegue nem sempre Lançar o jogo já legendado Mas fica também aí o esquema Se você quiser ajudar a legendar o jogo de graça Pra ele Eu vou deixar depois aqui No primeiro comentário fixado O Twitter dele Aí você pode se Voluntariar pra Legendar o jogo De repente se você quiser Tá bom? Mas enfim, gente Bora lá testar Tô muito curioso Mais pra frente Em outro vídeo da May on May Eu conto um pouco a história dele Que é bem interessante, tá, gente? O desenvolvedor Ele tá fazendo uma parada bem bacana Mas enfim, rapaziada Como você já sabe Apaguei as luzes Aumenta o volume do headset Aí embaixo da câmera Você sabe, né? Já deixa o seu like Se inscreve no canal Você que não é inscrito Ah, e uma coisa importante, gente Aquele último vídeo Que eu postei da Backrooms Teve gente que não assistiu Acabou que deu um problema lá O YouTube Cagou no processamento do vídeo E aí o pessoal tentava assistir E não conseguia Aí eu tive que reupar o vídeo Já tá no canal, tá? Se você perdeu Se você não assistiu Assiste lá Que o jogo tá sensacional Inclusive foi um dos melhores jogos de terror Que eu trouxe em 2022 Falei demais Bora lá Mais um som Mano Som de peidinho Na transição Já é 10x10, mano A parada, velho Não tem como Poop Killer O assassino da potoca Aí, vamos lá Rafael Braza É o cara Eu falo esse lance da legenda Porque sempre algum Eu falo assim Também vou falar em 2022 Porque em 2022 Esse cara repete a mesma coisa Fala Ué O jogo é brasileiro Não tem legenda Em português É por isso Já expliquei Se você quiser legendar pro cara O Twitter vai tá aqui Bom, gente Vamos lá Tô trabalhando aqui De novo Ih, rapaz Mais um trabalho Desta vez é o que que é Pelo que eu vi do lado de fora Ali na abertura É uma locadora É isso mesmo? É uma locadora de vídeo, mano Caraca Quanto tempo que eu não vejo uma dessa Uma locadora de VHS, mano Isso até me lembro uma vez que eu Eu e um amigo meu Há muito tempo atrás A gente abriu uma lan house Aí um cara que era dono De uma locadora Ele falou assim Nossa, vocês são malucos A melhor de lan house Isso não vai dar certo não, mano A locadora vai ser pra sempre Aí, ele se ferrou Tempos depois Lan house também Ninguém ia mais Aí a gente se ferrou E ele se ferrou junto Porque ele também tinha aberto a lan house Ai, ai, ai O que que é isso aqui? John Aqui estão as suas tarefas Faça nas ordens Que eu coloquei Mas quando não tiver nenhum cliente Tá bom Então colocar os filmes de terror Na prateleira Limpar as manchas do chão Jogar o lixo Que tá lá embaixo E limpar o grafite Nas paredes Do lado de fora Tá bom Beleza Aqui, ó Filme de terror Já peguei um aqui Ah, mano É um dos Ó, eu joguei esse jogo aqui Inclusive É um jogo dele, ó Massa The Clowns Fun Aventura Cadê? Colocar filme Aqui, ó Aqui, tá Aqui é a prateleira de terror Aqui temos aventura Ih, rapaz Aqui tem adultos Filmes adultos Temos aqui comédia Temos aqui peixes Maneiro Deixa eu dar um reconhecimento Da área aqui, gente Eu sempre gosto de dar um reconhecimento Tem um PC aqui Antigo Aqui do lado de fora Temos Uma caixa Ah, aqui deve ser o grafite, ó Entendi Beleza Por que que o funcionário Ele ia sair da loja E dar uma volta na loja, né? Não sei Tem uma porta aqui também Dá pra descer Deixa eu aumentar mais o volume, gente Eu vou jogar na taleta, né? Como vocês bem sabem Ah, aqui tá o lixo Que eu também tenho que fazer Eu já devia estar fazendo as tarefas Na real, né? Mas eu tô dando uma olhada aqui, ó Tem uma fita aqui embaixo Será que é aquelas locadoras Que a galera pode, tipo Usar, assistir um filme? Porque antigamente Tinha umas dessas, né? Você alugava o filme Ou você alugava o jogo E jogava dentro da locadora mesmo, véi Ih, potoca Ah, não, mano O jogo da potoca Tem que ter potoca Não tem potoca, véi Como assim, mano? Tá, vamos fazer o nosso trabalho Senão a gente vai ser demitido, né, mano? Pegar o outro aqui Tá, Power Drill Massacre Colocar o filme Que na verdade é um jogo, né? O que é isso aqui? Tá, tem um treco aqui também, ó Dá pra passar? Dá pra passar Ih, rapaz Ah, outro banheiro Tá, beleza Mas por que banheiro só tem uma lona? Enfim E não tem potoca, mano Triste Tá, vamos lá Colocar mais um filme aqui Colocar mais um filme aqui Beleza Trabalho feito com sucesso Aqui tem umas manchas no chão Provavelmente Agora por que tem uns pirarucu Dentro da locadora, mano? Não tô entendendo, véi Opa, cliente Cliente, cliente Pera, pera, pera Cliente, cliente Para aqui Ah, não, mano É cliente de van, véi O último cliente de van Que veio no jogo desse aqui Não deu bom, não Vamos lá Vamos esperar de boa Vou aqui pra frente Que eu sou Quero recepcionar ele Opa E aí, senhor Boa noite Tudo bem? Eu tô aqui Com bastante tempo ocioso Pra falar a verdade Se quiser uma ajuda aí, ó Eu tô disponível Tá bom? Tá Não é muito de falar, né? Então eu vou esperar ele aqui Vamos lá Ele foi na comédia Agora eu já sei as prateleiras, mano Cara, eu sou um funcionário exemplar, mano Eu já sei as prateleiras Falei prateleira, né? Fica meio chulo falar assim Vou fechar isso aqui As prateleiras Ó, o senhor tem a zanca bem larga Tá passando pra lá Ô, senhor Ih, vai na dute, né? Ih, vai pegar na dute Vai pegar na dute Vai pegar na dute Vai pegar na dute Tá, vamos pra cá Imagina o funcionário fazer uma merda Tá bom, vamos lá Vou ficar esperando aqui, né? Esse é o meu trabalho Por enquanto, tudo tranquilo Né? Eu tô bem curioso pra saber O que seria o assassino do cocô, mano O assassino da Fez Que é o jogo, né? O que que... Mano, não sei Opa, muito boa noite, senhor Como o senhor está? Boa noite Eu quero alugar esta fita Tá bom É o Lino E aí, Lino? Boa noite, senhor São 3 dólares, por favor Beleza Pode ficar com troco Vejo você depois Ô, maravilha, hein? Me deu quanto? 5 doleta, mané Vou mandar como? 2 doleta pra dentro do bolso Aí, valeu, senhor Tudo certo aí Vamos ver qual que é o nosso próximo a fazer, né? Temos aqui, ó Que limpar o chão Beleza Agora, onde é que tá? Isso aqui Parece um esfregão, né? Uma vassoura Tá, vamos limpar o chão, né? Padrão Já tô vendo a mancha aqui Ah, tá Nossa, ouviu um barulho estranho, mano O cara indo embora Valeu, meu querido Grande abraço aí, hein? Aproveita o filme Tá, vamos limpar tudo aqui Tranquilidade Tá uma sujeira imunda Nesse lugar aí, hein? Agora, por que que fica escura a tela Quando eu limpo, mano? Será que a sujeira é tão grande Que ela respinga Por todo o ambiente? Mais uma aqui, mano Eita, nós Pronto Acho que tá Tá feito, né? Mais um cliente ali? Ou não? Ah, não Era só o pós Foi mal Bom Os peixes estão aqui Tranquilidade Deixa eu ver se eu já consigo devolver Essa Bagaceira aqui Não consigo Tem mais sujeira? Aqui, talvez? Não Lá embaixo, talvez? Deixa eu ver Não, não faz sentido, né? O que que é isso aqui, mano? Não tô entendendo O que que é esse quartinho aqui Quarto estranho Mas, enfim Tá, parece o O quartinho do Stranger Things, mano Que as molecadas ficam aqui Tá ligado? Será que eu limpei tudo, gente? Eu acho que não Ah, tem mais um Ah, rapaz Brincadeira um negócio desse, hein? Agora sim Tudo limpo Tranquilidade Nenhum sinal De nada estranho Por enquanto Bom, vamos jogar o lixo Eu vi um lixo lá embaixo Opa, cliente Calma aí que eu gosto de manjar o cliente antes Ah, é polícia, mano É polícia Tranquilidade Tranquilidade Então qualquer coisa A gente Já tem a segurança ali Caso ele empacote A gente já pega a arma dele Pra se defender Vamos esperar aqui Opa E aí, seu policial Boa noite Tudo bom? Com o senhor? Como é que tá? Vai pegar o que aí? A DUT também? Que isso Vocês estão de saca... A DUT... Ah, não Ele vai em outro Ele vai em outro Eita... Eita... Peraí, peraí Isso aqui é... Ah, de ação Óbvio, né, mano Policial vai pegar ali o quê? Um Van Damme Um Steven Seagull Um Jackie Chan Jackie Chan Fala direito, energúmeno Opa Parece o Ned Flanders E aí, seu polícia Beleza? Como é que o senhor está? Tudo bem? Muito boa noite O que o senhor está querendo? Eu gostaria de alugar essa fita aqui Quanto que custa? Quanto que custa? Custa 5 dólares, senhor Esse é um lançamento Ah, esse é um lançamento Tá aqui o dinheiro Obrigado Deixa eu ver qual que é o filme Não dá pra ver, né? Peguei a grana aqui Vamos botar na registradora Não deu nem gorjeta, senhor Dá pelo menos um donuts aí, véi Na moralzinho Eu sei que você tem alguns ali no carro Não tem não? Não tem não? Posso dar uma olhada no seu carro? Rapidão? Ah Ó, qualquer coisa Você vai estar aqui pela região Porque eu ouvi boatos De que tem um... Tá Tô sendo ignorado Enfim, vamos lá Vamos fazer o que a gente tem que fazer E agora pegar o lixo, né? O nosso patrão deixou bem claro De que a gente tem que fazer Os nossos afazeres Quando não tiver cliente Então eu tô tentando respeitar Essa premissa aí Entendeu? De fazer Por que eu jogo isso? Aqui Beleza De fazer a parada certinha E eu tenho achado muito interessante Esses jogos Eu já trouxe vários pra vocês aqui Mais uma vez Vou deixar linkado depois aí Nos cards Telas finais E seta Jogos nos quais você tem que fazer Alguma coisa normal Como se fosse o seu dia a dia E aí A treta acontece No meio da situação Entendeu? Então você vê A gente tá tranquilo aqui, mano Tá fazendo o nosso trabalho Algo provavelmente vai acontecer, né? Afinal de contas Estamos em um jogo de terror Alguma coisa vai ter que rolar Tá, vamos levar aqui Os chulis pra cá Beleza Será que essa porta aqui fecha? Seria uma boa, né? Não agora que eu vou pegar o outro ali Mas Cliente? Não Não tem cliente Vamos pegar aqui mais um bichinho Beleza Vamos levar de buenas Maravilha Jogou Acabou Falta mais alguma coisa Eu vou fechar essa porta aqui, mano Porque Seguinte, né? Jogar o lixo Agora limpar o grafite Tá, o que que eu uso Pra limpar o grafite, mano? Opa, cliente Cliente, cliente, cliente Vamos dar uma olhada Beleza Bom, parece um distinto senhor, né? E aqui estão os peixes Ok Fechar aqui também Por segurança Qualquer coisa é um Não, é uma coisa a mais E a Glock tá aqui, velho Qualquer coisa Ô Pode entrar, senhor Pode entrar Tá aberto Boa noite Boa noite Olha, se o senhor quiser Filmes de comédia aqui Pra atilhar na sua esquerda A Dut ali na frente Terror vai pra cá Ah, ele veio direto Pro... Puta, isso, rapaz Tá maluco? Não, desculpa, senhor Eu me exaltei Porque o senhor soltou A flatulência um pouco alta demais Tá bom? Por favor, preciso usar o banheiro urgente É, eu percebi, Marco Percebi, mano Beleza Pode ir, senhor Obrigado Muito gentil Pode ir Não, pode ir, irmão Passa lá Eu já te avisei Que eu tenho uma Glock Aqui embaixo, senhor É... Eu costumo falar isso Pros clientes mesmo Só pra eles... Nossa, que... Que tetão, hein Não, cara Ele peidou na minha cara, velho Pô, senhor Aí não, né, mano O cara soltou a bufa Um pouco mais de elegância, mano Segura um pouco Não, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá Mano, não dá Cara, esse... Esse gorducho Ele tá... Ele tá arruinando o meu banheiro Mano Mano, não dá, não dá Não dá pra lidar com um negócio desse Mano Gente Não dá, mano Deixa eu ver se eu consigo limpar o negócio aqui, velho Mano, não é possível, velho Tá, eu acho que é melhor a gente esperar ele, né Porque... Eu não sei se ele... Será que ele é o assassino? Mano, eu não sei se ele é o assassino da potoca Isso eu não sei O que que é isso? Ah, é pra limpar Opa Pô, senhor Caraca, hein Te falar um negócio, hein Não dava pra ter dado uma segurada, não, mano Soltado umas bufas Obrigado, amigo Você salvou minha vida Poxa Sacanagem da sua parte, hein Eu achei um pouco desnecessário você ter... Pô Mas tudo bem, mano Fazer o que, né Quem nunca, velho Não, ai, não Gente Gente É o seguinte Chegamos no momento Em que De fato Encontramos Uma Potoca E não é uma potoca qualquer, gente É uma potoca Tá É uma potoca Daquele tipo Ele entupiu o vaso, velho Ele entupiu o vaso Eu não tô de sacanagem Ele entupiu o vaso Gente Finalmente Encontramos uma potoca Real Verdadeira Legítima Dentro do game Cara Que absurdo, gente Que absurdo Eu acho que ele entupiu, mano Deixa eu limpar aqui Fazer o que tem que fazer Tem mais um aqui Será que é só na parede? Provavelmente, né Deixa eu ver se eu vou fazer pra cá Mano Ah não, saiu até o balde Da mão Ele tá chegando Cliente, 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 cliente Cliente, 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 cliente Calma aí, senhor Vai me atropelar, senhor Tá maluco? Mano, sério Deixa eu ver se eu consigo Dar descarrendo isso aqui Mano Dá pra dar zoom Na potoca Só não tem milho Pelo menos isso Eu vou sair daqui Ó, desgramado Olha lá Ele entupiu Ele entupiu o vaso Ele entupiu o vaso Como é que eu vou receber Os clientes assim agora, mano? Nossa senhora Deixa eu fechar aqui Caso aconteça alguma coisa Mano Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Cara Sinceramente Eu não consigo crer Que eu estou jogando um game Que de fato Tem uma potoca Violenta Ai, ai Vamos lá Tomara que o cliente não perceba, né Se bem que eu acho difícil Devido a proximidade daquele Daquele submarino ali, mano Ai, ai O que ele está escolhendo ali? Tá, beleza Opa E aí, amigo Tudo bom? Como é que você está, velho? Cliente Por favor Quero alugar essa fita aqui Nossa, que cheiro ruim é isso? Aí, ó Tá vendo? Ele percebeu São 5 dólares Se eu me desculpe Mas um cliente Ele usou o banheiro E entupiu a privada Um cliente, certo? Aqui está o dinheiro Boa noite Ué, por que você Indagou que é um cliente Steve? Por que você indagou Que é um cliente Steve? Não, cara Tem que ter como me livrar disso aqui Não é possível, mano Para quem está almoçando Eu sei que muitos de vocês assistem almoçando Que maravilha, né, gente? Que maravilha Aqui é suspense Ô, Steve É... Eu queria só pedir um favor para você Se você não puder levar para frente Esse lance de que Está fedendo Braço, Steve Acho que o Steve não é de muitos amigos Tá, eu tenho mais alguma coisa para fazer? Limpar o grafite Acabou, mano Meus afazeres Agora é Continuar aqui Eu vou dar um pulo ali embaixo Eu acho que pode ser Que tenha como a gente dar uma limpeza Naquilo ali, velho Não é possível Tem que ter um desentupidor Eu não vou deixar a loja Com essa fedentina De pôr Caraca, mano Me lembrou o Resident Evil agora Essa plantinha aqui, hein Fala, tu Tu não pegava ali E usava de cura? Tá, não tem nada, velho Só tem essa sala estranha aqui Que parece um cativeiro Mas não Não tem nada Calma aí Esse negócio amarelo aqui Não Deixa eu dar uma olhada lá em cima Que eu tô escutando um barulho estranho aqui, mano Opa, mais um cliente Mais um cliente Tá, gente Por enquanto Tudo na normalidade Fora Eu já contei pra vocês Aqui a gente tá na ficção, né Mas na lan house que eu trabalhava Já aconteceu de uma parada bem similar a essa aqui E foi uma moça A moça falou Toda gentil Quando eu olhei lá, mano Tipo assim Ela saiu de fininho Pediu pra usar o banheiro Beleza Claro que não teve esse Essa sinfonia, né Que o cara fez aqui Mas Quando eu fui lá, irmão Vou te falar um negócio Parecia que tinha usado Umas cinco pessoas Não que eu tô julgando, né Que às vezes eu também faço parecido Mas assim Eu tive que pedir ajuda mesmo Profissional, mano É o Steve? É o Steve? É o Steve? Calma aí É o Steve? O Steve voltou? É o Steve, não é? Deixa eu ver Opa E aí? Não É o Alan Meu Deus Mas que fedor É esse? Desculpa, senhor Um cliente acabou de usar o banheiro ali E ele entupiu o banheiro Você não quer dar uma olhada? Se você olhar Você vai ficar aterrorizado Tenha cuidado É... O cheiro talvez possa atrair O assassino da potoca Ó Assassino da potoca Assassino da feze Eu nunca ouvi falar dele Tá Eu vi num jornal Na noite passada E parece que as pessoas Que não dão descarga Olha só, hein É... Atraem ele Ele tem sérios problemas mentais Tá bom Que bizarro Amanhã eu vou Ver se alguém consegue É... Desentupir essa privada Cuidado aí, meu amigo É... Toma o dinheiro Pode ficar com o troco Valeu Boa noite, senhor Ó Tá vendo, né, gente? Mas eu não posso fazer nada Assassino da potoca Me perdoe Mas eu não tenho culpa Do que aconteceu aqui Por mim eu dava descarga Eu não tô conseguindo Não tem, ó Não tem o que fazer, mano Não tem o que fazer, mano Não dá, mano Não dá, tipo Não dá pra olhar ali No jogo E ver um toroço Daquele ali, mano Ai, ai Olha, e falei um negócio aí Você parece com o cara Que vive aqui agora há pouco Steve Você conhece o Steve? Suspeito, hein? Tá É, peixinho Sorte de vocês Que vocês estão dentro da água Porque se vocês estivessem aqui fora Vocês sentiriam Um odor terrível Vocês não estão muito bem, não Na real, né? Vocês me parecem meio parados Mas, enfim Eu não sei mais o que fazer, gente Eu... Não sei se tem algum item Alguma coisa pra gente limpar Não sei se tem alguma parada diferente Já rodei tudo aqui Opa Acho que eu tenho um barulho lá em cima, hein? Vou dar uma volta aqui Vamos ver se tem alguma coisa Muito parado, né? Tá estranho Tá estranho Isso aqui é uma vending machine? É, que vende? O que é isso, mano? Salada? Pizza? O que é aquilo? Tá aqui o bagulho do VHS Padrão Lixeira padrão Já fiz nosso trabalho Tudo certo Computadorzinho aqui A fita Deixa eu dar mais um confere aqui no papel Mais um confere na potoca Não tenho o que fazer Que isso? Filho da mãe Você não deu descarga, John Não fui eu Foi um cliente Que isso? Ele tá com uma potoca na mão Meu... Ele tá com uma potoca, mano Slow motion Câmera lenta Cheia de mosca, mano Não Não Esquiva, Dória Esquiva Não O Apotoca bateu na cara Filho da mãe, você jogou cocô na minha cara Filho da mãe Desgraçado Jogou cocô na minha cara, irmão Não acredito nisso, irmão Eu tô com cocô na cara, irmão Como é que eu faço pra limpar, velho? A pia, tá vindo cliente, mano Não vou atender Gente, ele deixou uma potoca Ah, não, essa foi a que ele me acertou, não foi? Cuidado pra não pisar, mano Cuidado pra não pisar Tá Cara, eu não acredito nisso, mano Tá vindo cliente agora, como é que eu faço, mano? Eita, esse é cabeludo, hein? Tá, tá indo na comédia Ainda bem que é na comédia, né? Uma pessoa com senso de humor aí, de repente Vai entender Alguém já pisou em potoca de cachorro? Eu já pisei em potoca de cachorro Vindo pro trabalho uma vez Eu pegava a busão, né? Aí eu pisei no ponto de ônibus Percebi quando eu tava no segundo degrau do ônibus E era assim Veio inteira no meu tênis Inteira no meu tênis E aí Eu tentei me livrar um pouco dela Né? Aproveitei que o banco Que o ônibus tava um pouco Não tava vazio Mas tinha bancos vazios Então eu me livrei De parte dela em um banco E fui alguns bancos pra frente Mas Eu não só deixei lá atrás Como eu levei comigo Não teve muito o que fazer Opa, e aí? Tudo bom? Caraca, quanto tempo que eu não vejo um emo, mano Vocês ainda... Ainda existem as bandas emo ainda? Saudades, inclusive, mano E aí? Michelle É... Essa... Isso é cocô no seu rosto? Michelle É cocô no meu rosto, Michelle Infelizmente São cinco dólares Por favor Beleza, tá aí Ai, Michelle Se eu te contar o que aconteceu Se eu te contar o que aconteceu, Michelle Você não vai acreditar E, Michelle Michelle Eu acho que... Eu acho que o cabeleireiro Deixou... Deixou uma falha aqui, Michelle Michelle Eu acho que o cabeleireiro Deixou... Deixou uma falha no seu chanel Mas tudo bem Pode ser estilo, né, mano? Pode ser estilo Ah, gente Eu não acredito que eu tô nesse emprego Parece que um barulho Veio lá de baixo Um barulho lá de baixo, mano Será que é o... É o Pup Killer? Veio um barulho lá de baixo, mano Ferrou Eita Qual foi? Flatulência Flatulências Eu que não vou entrar nesse cativeirinho aqui, não Flatulências, mano Flatulências Vou ouvir flatulências Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Oh, não Meu Deus Você cagou tudo Até no peixe, velho Ele cagou no... Não, mano Ele soltou o toloco nos peixe, mano Cara, eu não acredito Tem toloco até na mesa Não tem nada Não 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 Tem toloco em tudo, cara Não Não Por que que você fez isso, cara? Que tipo de criminoso é você, mano? Velho, ele soltou todo Tôloco em tudo, mané Cara, que nojento, velho Caraca Pelo menos essa seção aqui tá limpa, mano Olha isso, cara Ah, não, mano Eu não acredito, velho Eu não acredito, velho E esse aqui, será que ele se livrou desse? Não, mano Cara, o que que eu faço, velho? Ah, apareceu uma privada aqui atrás, gente E agora? É pra eu soltar o meu aqui também? Não, não solta Não solta a potoca aqui Gente, o que que eu faço, gente? Será que tem que encontrar as privadas perdidas? É isso? Será que o cara tá... Será que eu tenho que pegar... Mano, eu tô sapateando em cima do negócio, velho Vamos dar um rolê aqui pra ver se a gente acha alguma coisa Tá, a única coisa estranha por enquanto é a privada, né? Deixa eu ver se eu consigo sair atrás dele aqui Sei lá Mano, vamos torcer pra não chegar nenhum cliente agora, mano Que triste Opa, escutei uma flatulência Escutei uma flatulência Escutei uma flatulência Será que ele foi lá pra baixo? Cara, eu tô... Eu já não... Mano, eu já não tô nem ligando mais, velho Eu tô sapateando em cima da potoca, mano Tá, não tem nada, mano A única coisa diferente mesmo é a privadinha lá atrás Deixa eu ver Ah! Puta merda! Você esqueceu de dar descarga? Depois de soltar a potoca O Poop Killer vai pegar você Sensacional, mano Jogo do ano Game of the Year Caraca, irmão Que loucura Ai, ai, ai Bom, galera É o seguinte Finalmente, depois de tantos anos A gente Conseguiu encontrar um jogo onde, de fato Tem uma potoca substancial Agora A nossa busca É pela potoca com milho Tá? É a busca agora Que a gente vai ter nos próximos Gameplays Bom, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado É... Não se esqueça de deixar o seu like Deixar o seu comentário E até A próxima aí Valeu! Tchau